Que foi definido, viu? A questão do reajuste salarial para quem trabalha no comércio de Três Lagoas foi batido o martelo a respeito do acordo coletivo dos funcionários do comércio e o piso salarial do comércio de Três Lagoas será de R$ 1.550. Os sindicatos do comércio varejista e dos empregados do comércio de Três Lagoas definiram em convenção coletiva de trabalho o reajuste salarial para os funcionários do comércio. Mais uma vez nós conseguimos fazer uma excelente negociação, Três Lagoas sempre negocia valores muito bons então automaticamente a nossa negociação é uma das melhores do estado, das que saíram até agora. O reajuste salarial foi de 9,14%. O salário era R$ 1.420,00, ele foi para R$ 1.550,00 e quem ganha acima do piso vai ter um aumento de 7,5%. O piso salarial de R$ 1.550,00 do comércio de Três Lagoas será retroativo a novembro, mês da data base do acordo coletivo entre os sindicatos e terá validade até outubro deste ano. De acordo com o presidente do sindicato dos empregados do comércio, Eurides de Freitas, o reajuste vai beneficiar todos os funcionários do comércio, mesmo os que não são filiados ao sindicato. Todos os funcionários do comércio, né? E assim, uma das coisas que eu estava até percebendo hoje, uma pessoa nos procurando, outras categorias que não tem sindicato, que fecharam, fechou-se Ministério do Trabalho, e fechou um monte de sindicato, né? Tem outras pessoas de outras categorias nos procurando, eles estão seguindo a nossa convenção, estão seguindo o nosso reajuste. Nenhum trabalhador do comércio pode ganhar menos do que R$ 1.550,00. Segundo Eurides, tem várias empresas que pagam acima desse valor. Tem empresa que ganha mais, paga mais, né? Essas empresas que pagam mais, o aumento vai ser de 7,50, né? Que o índice deu, o INPC, se eu não me engano, deu 6,46, a gente conseguiu 1% de aumento real. Segundo Eurides, a negociação não foi tão simples. Todo ano, Ana, só para você ter ideia, a gente tem dificuldade de negociar, porque é uma negociação, né? Por isso que o nome já fala, negociação coletiva de trabalho, né? Que é a convenção. Então, todo ano a gente tem bastante dificuldade, porque automaticamente os empresários, eles querem pagar menos, nós como trabalhador queremos receber mais, né? Então, o Suede tem por trás dele os empresários que cobram ele, para que dê um aumento menor, né? E eu tenho por trás de mim os trabalhadores que querem sempre um aumento maior. Nos últimos anos, muitos sindicatos fecharam as portas e muitos trabalhadores acabaram ficando sem representatividade. Uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas é que para procurar o sindicato, né? Que nós representamos eles. E as pessoas não procurarem só no momento que, tipo assim, que eles estiverem necessitando, né? Um exemplo, o ano passado, deu um problema na raiz do pessoal para receber o PIS. E quem resolve isso é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho estava fechado, né? De repente, nós recebemos no nosso sindicato mais de 200 pessoas, né? Não só da nossa categoria. Aí, o que nós tivemos que fazer? Tipo assim, nós tivemos que resolver um problema da cidade, que não é de uma categoria, é de diversas categorias, né? Porque deu um problema na transmissão da RAIS, se eu não me engano, mas era da própria caixa, né? Do banco, do governo federal. Então, aí nós conseguimos resolver. Mas, assim, o que nós pedimos para o trabalhador é que soma com nós, não deixa para vir de último momento, né? Para nos procurar. Nós tivemos diversos problemas também com seguro-desemprego. Também tudo era resolvido pelo Ministério do Trabalho. Então, é muita gente que tem problema e vai atrás de nós e nós temos que resolver. Aí, de repente, nós não... Assim, a gente não tem um financiamento, né? Que, de repente, um recolhimento para que a gente possa ter bons advogados, que nós podemos ter bons funcionários qualificados para dar esse atendimento. Então, nós vamos fazendo um atendimento com estagiário, né? De repente, que não está tão preparado quanto a equipe que nós tínhamos no passado. O comércio de Três Lagoas é um dos segmentos que mais empregam no município. Hoje, o comércio de Três Lagoas é um setor que emprega bastante, né? E todo ano, nós colocamos, nós qualificamos mão de obra, né? Então, a nossa meta é sempre estar qualificando o trabalhador para que ele atenda melhor no comércio.